Cê pode eu vou no jet de Juliette Mó black cagatado a pedrucete Andar do condomínio fechado Fechou pra nós também que mete nessas piriguete Personalizada nível alto em outro bairro Prende rente, sua mente é quente Calma que ela é inteligente Poçante potente, sua visão é mais pra frente Placa quente, não prende os bordes Salva a inocente, quem tá vendo o contrasante Nem tenta vai subir Ela pensa que ela é malandra Quando sobe e vai descer Tá malandro da banca personalizado Tá firmão voindo na festa de XRE Tá achando que caiu no golpe Mas caiu no papo Ela pensa que ela é malandra Quando sobe e vai descer Tá malandro da banca personalizado Tá firmão voindo na festa de XRE Tá achando que caiu no golpe Mas caiu no papo Nós a revolve, nós a bala é pupilada Ela dilata quando vê os ouro e as prata Pede até tapão na raba Chapa a dona de raca Senta por cima e não para Patricinha do Anália Gostou de sentar É que a versatilidade permitiu nós opinar Vou escolher a dedo qual vou comer nessa porra Liguei o moreno e confirmou que é nós que tá Chovendo piranha aqui na terra da garoa Bandido no toque da lã de ovo Nós tá diferente dos antepassados Sempre carreguei em mente não tolera pilantragem Nós é antissimpatia não tem pano pra safado Bandido no toque da lã de ovo Nós tá diferente dos antepassados Sempre carreguei em mente não tolera pilantragem Nós é antissimpatia não tem pano pra safado De uns dias pra cá eu virei um e mais de chato E até os cu de burro tá querendo babar ovo Nós que dá direção e taca o pão nas gostosas Aguenta o coração, nós voltamos mais perigos Nasperba cheque no jet, dispara e red, hornete As piriguete se assanha pro maloqueiro Adrestador de quem ganar está foda Calma, respira e elas querem Nasperba cheque no jet, dispara e red, hornete As piriguete se assanha pro maloqueiro Adrestador de quem ganar está foda Calma, respira e elas querem foder no pelo Bandido no toque da lã de ovo Nós tá diferente dos antepassados Sempre carreguei em mente não tolera pilantragem Nós é antissimpatia não tem pano pra safado Bandido no toque da lã de ovo Nós tá diferente dos antepassados Sempre carreguei em mente não tolera pilantragem Antissimpatia não tem pano pra safado Que exatamente deslux la faca Deslux la faca Deslux la faca This side is the beach Só existe um Landa 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 Legenda Adriana Zanotto